Esse vídeo é especialíssimo pra turma do Ai, vocês falam muito e nada acontece, não adianta. Venho trazer pra você a informação bombástica de que Alexandre Gá Garcia foi demitido da CNN. Isso mesmo! Esse aqui, ó, Alexandre Garcia demitido da CNN. Mas o que isso tem a ver, Rony? Vai olhar a razão de ele ter sido demitido. Alexandre Gá Garcia foi demitido da CNN por ter feito nada mais, nada menos do que o que ele sempre, sempre, sempre fazia. Defender as conspiracionistas de Bolsonaro. Mais especificamente, o tal tratamento precoce. E ele vinha fazendo isso sistematicamente, tanto contra as vacinas, como a favor do tratamento precoce. E por que só agora isso deu ruim pra ele? CPI da pandemia, Prevent Senior. E mais uma vez, como eles já começaram a fazer depois que viram que o tratamento precoce vai dar ruim, eles entraram vivo pra desmentir as afirmações do Alexandre Garcia no programinha dele. Eu vou até trazer o vídeo pra você, dá uma olhadinha aqui. Ora, os tais remédios sem eficácia comprovada salvaram milhares de vidas sendo aplicados imediatamente, mesmo antes do resultado do teste. É na fase 1. Na fase 2, às vezes, evitam hospitalizações. Na fase 1, sempre evitam hospitalizações, sempre evitam sofrimento. Na fase 3, são ineficazes. Reitero sempre pra vocês que nos acompanham que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN. E mais um acréscimo aqui, neste fim do quadro de hoje. A CNN ressalta que não existe um tratamento precoce comprovado cientificamente para prevenir a Covid-19. O que a ciência mostra é que a prevenção com o uso de máscaras e a vacinação são as únicas maneiras de combater a pandemia. Que satisfação, meu amigo! Alexandre Garcia foi jogado às margens do Rio como uma peça velha, gagá, estragada, assim que não se torna mais útil o seu uso. Assim que o seu uso causa mais riscos à empresa do que benefícios. E tudo isso veio com a nossa militância que culminou nos movimentos de rua, que culminou na CPI da pandemia, na exposição do descaso de Jair Bolsonaro com a compra de vacinas e com os trambiques e a teste. Também chegar até o caso da Prevent Senior. Agora, ninguém mais quer ser conspiracionista, porque a Prevent Senior está sendo usada como aquele grande exemplo. Olha, vocês vão fazer isso? Mesmo essa grande rede, a maior rede de hospitais, vai para o pau. A CNN está só trabalhando para não entrar junto. Vou trazer para você. Olha, eu vim do meu descanso. Hoje eu estou passando mal, estou com um probleminha aí de saúde. Mas eu tive que vir, tive que vir trazer isso aqui para vocês, porque é um momento de regozijermos, como diz a Bíblia dos cristãos. É momento de celebração, é momento de comemorar Bolsominion Capacho se estrepando. E antes que a turma do ultra, mega, hiper, politicamente correto, venha. Ai, Rui, você está zombando de um bom velhinho que está sendo demitido. Está querendo mal para os outros. Meu amigo, mal para os outros, queria quem estava defendendo Bolsonaro, mesmo com 500 e tantas mil mortes. Mal para os outros, estava quem ganhou 80 mil num mês, só para ficar disseminando mentiras do Bolsonaro. E quem revelou isso foi a própria imprensa. Então você me desculpa, eu estou comemorando o fim do mal para os outros. Beleza? Então eu vou trazer essa matéria para você. Só peço que se você está chegando agora para esse canal, senta o dedo do like, porque o like ajuda o YouTube a colocar esse vídeo na primeira página. Na primeira página, mais Bolsominions vem aqui. A gente vê lá que ela chora a mingadeira, mô, mô, mi, 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 mi. Olha, eu adoro. Até melhora a minha saúde. Eu estava lá com dor de cabeça, com enjoo, aí eu venho olhar os comentários. Começa, ai, meu bito, ai, não faz assim com meu bito. Eu até melhoro. Então, dá o like, se inscreve se você quiser assinar o canal Valoriza a partir de R$3,00. Se quiser instalar o nosso aplicativo Liga Democrática, tudo isso ajuda, beleza? Então vamos para a notícia. Alexandre Garcia demitido da CNN por defender o kit Bolsonaro. Está aí, ó. Alexandre Garcia foi demitido da CNN Brasil nesta sexta-feira. O jornalista foi contestado ao vivo após defender o tratamento precoce contra o Covid-19. A CNN emitiu uma nota comunicando sobre a saída da Alexandre Garcia. Aspas aqui para a nota. Tem até a versão dela aqui, purinha aqui, ó. A CNN Brasil comunica que rescindiu o contrato do jornalista Alexandre Garcia nesta sexta-feira, dia 24. A decisão foi tomada após o comentarista reiterar a defesa do tratamento precoce contra o Covid-19 com o uso de medicamentos sem a que ficasse comprovada. O quadro Liberdade de Opinião continuará na programação da emissora dentro do jornal Novo Dia. Eu não entendi muito bem isso. Vai continuar com a Alexandre Garcia em outro programa ou vai continuar com outra pessoa mudando comentarista, né? O mesmo quadro mudando comentarista. Deve ser essa opção. A CNN Brasil reforça o seu compromisso com os fatos e a pluralidade de opiniões, pilares da democracia e do bom jornalismo. Agora é uma boa hora para tocar aquela música, né? É mentira, é mentira a CNN. Vocês nunca tiveram compromisso com os fatos, não. E digo mais, quem está errado nessa história toda aqui é a própria CNN. O Alexandre Garcia está fazendo exatamente aquilo para o que ele foi contratado. Quando ele foi chamado para a CNN já era por estar se destacando como um bolsonarista descarado, sem vergonha, sem critérios. Foi para lá para fazer exatamente esse tipo de comentário. A CNN tem esse padrão. Levava, por exemplo, Gabriela Prioli, que argumentava dentro do direito. E o projeto de roqueiro cosplay de K-pop, Caio Coppola, né? Você vê que é o padrão da CNN. Para ser bem justo, fazem isso várias emissoras. Nessa desculpa de ouvir os dois lados, ouvir a verdade e a mentira. E vendem a polêmica com a oportunidade flagrante de dizer, mostrar para as pessoas o que é verdade e o que é mentira, deixam passar. Faziam isso de propósito, explorando a polêmica, enchendo o bolso de dinheiro e assim automaticamente disseminando desinformação. Mas voltando à própria Alexandre Garcia, com o caso da Prevent Senior e a CPI da pandemia, com a iminente implosão da empresa já fazendo gestão de crise, a CNN só quis não ser a próxima a ter que aparecer na CPI da pandemia. Até porque não pode mais tocar nesse assunto aqui que a CPI já está convocando, né? Ainda bem que a gente não é otário para cair nessa conversa fiada, né, CNN? Não adianta tentar se passar para a Olimpíada, porque a gente sabe que você fez no verão passado. Então tá aí, beleza? Vamos torcer para que este crápulo não caia para cima, né? Porque esse pessoal sai daqui, vai trabalhar diretamente do escritório do Bolsonaro ganhando 10 vezes o mesmo valor. Se você gosta do nosso trabalho, se inscreve, ativa o sininho, senta o dedo lá, que deixa esse like para nós, que eu vou voltar para o meu descanso para chegar aqui amanhã ou no máximo segunda-feira renovado, beleza? Um abraço e até mais tarde. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto